E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale Olha o vídeo de hoje, tá? Monstro galera, olha isso aqui, tô na minha conta, mas vou abrir mais dois baús super mágicos aí, junto com vocês galera, vamos lá Olha isso, eu vou começar no gratis aqui, enquanto eu tô abrindo o baú gratis, aquele baú fuleiro aqui, eu vou pedindo pra vocês aí se inscrever no canal Quem não é inscrito tá chegando agora, não custa nada, é só marcar ali ó, dá um clique ali, se inscrever, dá um cliquezinho naquela mãozinha lá, de belezinha, beleza? E marca aquele sininho ali, show de bola, fechou, eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal, então faz isso aí, dá uma moral aí E você que já é inscrito, verifica se o teu sininho tá marcado, beleza? E vamos aqui ó, continuar abrindo aqui o baúzinho aqui, hoje vai ter só abertura de baú, beleza? Olha isso aí, baúzinho fraquinho, agora vamos começar a ver qual vai ser Vamos abrir aqui esse baú de ouro aqui, show de bola Vamos ver se vem um lavazinho, que eu tava vindo jogar com lava nível 2, com a quantidade de troféu que eu tenho, lava nível 1 Não é bom, entendeu? Olha isso, ó, corredor, show, 25 espírito de gelo, agora vamos no outro baúzinho de ouro aqui, olha isso 193, os goblenzinhos, né, a oda de servos, bombardeiro, tá maneiro e gigante, veio 4 gigantes Olha isso, vamos no baú da coroa, vamos ver, né? E 598 de ouro, muito bom 4 gemas, né? Espírito de gelo Fornalha, bom, fornalha também, eu tô jogando às vezes com fornalha Com dardo não joga, pode ver que o meu nível 5 e nem joguei ainda com a gangue de goblins E agora, galera, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o baú do clã, opa, deu uma Recusado, pá, beleza, isso daí o Lorde tá resolvendo lá Então vamos lá, olha isso, ó, baú de nível 10, né? O clã que sempre arrebenta no primeiro dia Olha isso, 21 bárbaros de elite, muito bom, bárbaros de elite, é show Bárbaros aí, ó, 40, olha isso, o goblins 41, apesar que esse baúzinho é me churuca, né? Esse pessoal não dá uma hora nesse baú, vamos lá 18 ariete também no pé ainda, agora veio 138, a gangue do goblins E agora, executou, bom, executou, vai dar o pau aí pro nível 3 Tá maneiro, show de bola, narigudo ali E agora, vamos lá, galera, no baú gigante, vamos ver o que vem no baú gigante pra gente aqui Vamos ver se o pessoal vai ser maneira com a gente, 1695 de ouro Esquerito, eu dei essa carta, cara Por enquanto, não jogo com ela, né? Mas vamos lá, e agora veio ariete Veio 30 aí, olha isso, gangue, cara, é trollagem total, trollagem total E agora, vamos lá, galera, pensamento positivo aí no baú super mágico E isso aí, ó, opa, quase 4k de ouro Olha isso, ó, 9 cabanas de goblins Agora veio o mago, veio 14 Olha isso, ó, 100 gangue de goblins Esse pessoal tá empurrando, tá empurrando E agora ariete veio de novo aí, ó, show Horda de servos, veio 424, porra, top Horda de servos e cabana de bárbaros Porra, outra trollagem, cara Puta que merda, mano Supercell, pelo amor de Deus, cara Não acredito nisso Vou abrir a conta de um escrito aqui, vamos lá Olha isso, ó, chegamos na conta do camarada aqui, ó Red Lord Olha isso, ele tem quase 1.200 troféus Tem esses baúzinhos aí Vamos ver esse baúzinho aqui do desafio Vamos abrir logo ele aqui, que aqui não tem enrolação Vamos com tudo Ele quer mineiro, pra poder jogar o mineiro dele pro nível 3 Show, veio nada, nada de importante aqui Vamos no baú gratis lá em cima E vamos ver, vamos ver se vem lendária aí Porque a Supercell tá de sacanagem Eu não sei o que tá acontecendo com a Supercell Que tá vacilando Tá trolando o tubarão direto Olha isso, a guarda de gelo Porra, cabana, cara Esses de goblins, putz, gelo, cara Supercell, pelo amor de Deus, some com isso, cara Some mesmo Outro baú supermágico aqui, vamos lá Vamos ver se isso daqui vem lendária Porque tá carne de pescoço Vamos no de ouro aqui rapidinho Que a gente não tem que perder tempo 254 Veio a gangue de goblins E três mosquiteiras, show Lápide veio três E cavaleiro também Tá maneiro, vamos lá Vamos no... Abrir o baúzinho aqui, ó Da coroa Show Duas geminhas Geminha é bom Foguete, oito Gangue de goblins Opa, executor Tá bom A lendária No baú da coroa Que que é isso Muito top, Supercell Agora sim, agora sim Olha isso, cara Vamos abrir aqui o baú do clã dele ali, ó Vamos lá Show Olha isso, gangue de goblins Ariete de batalha Foguete Pô, tô felizão, cara Seis corredores Coletor Olha isso Espírito de gelo Opa Veio três pecas gigantes Muito top E agora, galera Agora é com vocês Mineiro Mineiro Pensamento positivo Ele pediu mineiro Show Olha isso 4.360 de ouro Gangue de goblins Olha isso Veio Tesla E agora veio Os goblins Vim da Dardo, né Arqueira Eu acho que vai ser trollagem Eu acho que vai ser trollagem Mini P.E.K.K.A. Olha isso Veio executor Caraca Vem de três executores E agora veio A princesa Duas cartas lendárias Na abertura desse baú Olha isso Que lindo, cara Não veio mineiro Mas veio duas cartas lendárias Tá de bom tamanho E eu vou fazer o seguinte Vou pra próxima conta Então, galera Chegamos aqui Na conta do HotFost É assim Acho que fala, né Vamos então colocar Só como Hot Aqui do Tubarão A lenda, parceiro Nosso aqui E vamos começar Abriendo aqui O baúzinho de prata Aqui Será que vem Duas lendárias Nesse baúzinho aqui Pô, essa aí é top O vídeo vai ficar muito Top mesmo Olha isso, rapaz Já já vai conseguir O pau zap Pro nível 12 Olha isso Baúzinho de prata aqui Vamos lá passar rapidinho Aqui, ó Gigante Opa, zap Olha isso, mais 11 Top pra poder upar o zap dele Isso aí é bom Isso aí é bom 95 de ouro Gigante E... É, tá perseguindo, cara Não tem jeito Se quiser, eu coloco essa carta No lugar aí Pra sacanear mesmo Vamos lá Ouro De novo De novo Zap aí novamente Vai ver o 20 Caraca, mano Mandou muito bem o zap Zap foi top Que quase ninguém deu Opa Uma épicazinha aí Muito bom Vamos lá Baúzinho de ouro de novo 206 Olha isso 32 Lápide Bombardeiro E... De novo De novo Não tem jeito Como o JB diz Não consegue, né Moisés Isso aí Então um abraço aí pro JB aí O parceiro aí, ó Dá um pulo no canal dele Clash JB Se inscreve lá Se inscreve lá Se você não conhece ainda Só conteúdo de primeira mão Vamos lá, ó 556 de ouro Show Gangue de Goblins Bombardeiro E... Servos 44 Valkyria Vem a Valkyria Top E agora, galera Vamos passar aqui Tem o Bausão do Clã Vamos abrir esse Bausão do Clã Aqui 1600 e pouco de ouro Ariete É... Gangue dos Goblins Eu já tenho que falar algo, né Goblins Gangue dos Goblins Que sempre vem, né E... Esqueleto Vem Servos E agora veio Goblins E... Mega Servo Rafa 26 Vai poder o papo nível 7 E agora... Pô, caraca da top Esse Baus aqui Dessa conta aqui Tá massa Vamos lá, galera Agora Pensamento positivo Vamos ver qual vai ser a lendária Que vai vir aqui, ó 3811 de ouro Quando vem taxinha de ouro aí Não vem muito bom não 157 de Goblins Veio a bola de fogo Veio 30 Rafa, que que é isso Muito bom Espírito de fogo Veio 367 Opa, nove executores O dele é nível 1 Olha isso Ariete Veio 106 Agora, vem Fúria Opa Será que vem a lendária? Será que vem a lendária? Porra, caralho Eu dei o tronco Ele não tinha Desbloqueou o tronco Uma das melhores lendárias do jogo Caraca Supercell 10, 10, 10 Muito top Show de bola No meu baú Não veio Não veio nada Mas compensou aqui Três cartas lendárias Aqui nesse vídeo É muito massa Tamo junto, galera Se inscreve aí no canal Beleza? Deixa aquele like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Tamo junto Abração Fui